Amor 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 Dizem que acontece sim Confiar de novo achava Não consegui Não faz Não largues a minha Não Porque nada Fica e tudo Passa Não Porque nada Fica e tudo Passa Mas contigo Contigo Sei que contigo Tudo vai ficar bem mais contigo Contigo Sei que contigo Tudo que é de mal Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo que é de mal Lembra-me de quando Lembra-me de quando Te conheci Sentimento calmo Que não conta de mim Não faz Não largues a minha Não Porque nada Fica e tudo Passa Porque nada Fica e tudo Passa Mas contigo Mas contigo Contigo Sei que contigo Tudo vai ficar bem Mas contigo Contigo Sei que contigo Tudo que é de mal Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo que é de mal Agora que eu te encontrei Não vai eu Eu Fica só Mas um pouco Vai Eu Eu Isto Mas contigo Contigo Sei que contigo Tudo vai ficar bem Mas contigo Contigo Sei que contigo Tudo que é de mal Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo que tem mais Vai embora